Olá pessoal, neste vídeo iremos resolver o exercício com o seguinte enunciado. Um trocador de calor de placas é formado por placas de cobre de 0,049 polegadas de espessura. Se os dois coeficientes de películas são 208 e 10,8 BTU por hora FT ao quadrado grau Fahrenheit, respectivamente, calcule o coeficiente global de transferência de calor em BTU por hora FT ao quadrado grau Fahrenheit. Bem, então o nosso tipo de problema, ele diz que nós temos uma placa, certo? Em que um lado terá como coeficiente de película, vou chamar aqui de lado 1, igual a 208 BTU por hora FT ao quadrado grau Fahrenheit. E do outro lado nós teremos um coeficiente de película de 10,8 BTU por hora FT ao quadrado grau Fahrenheit. Aqui já podemos perceber que por conta dessa diferença de valores de coeficiente de película, a transferência de calor será controlada pela resistência formada pela área 2. Então aqui nós teremos a nossa resistência de controle. E aí nós iremos perceber isso melhor quando tivermos o valor do nosso coeficiente global de transferência de calor, ok? Lembrando que a resistência convectiva, o nosso problema, será do tipo a expressão para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, será da seguinte maneira, nós teremos aqui a resistência da área 1, mais a resistência da parede, mais a resistência da zona 2, né? Aqui sendo uma resistência convectiva, certo? Então aqui será uma resistência convectiva, aqui também uma resistência do tipo convectiva e aqui uma resistência de condução, né? Uma resistência condutiva. Então vamos lá, o valor que a gente vai precisar aqui, de acordo com o material da placa, a placa de cobre, então nós temos que ter o valor da condutividade térmica do cobre, Esse valor é de 220 BTU hora per grau Fahrenheit, que é a condutividade do cobre. Outro dado que nós devemos ter também, uma vez que a espessura da placa, essa espessura aqui, é de 0,049 polegadas, para essa equação ficar dimensionalmente consistente, precisamos ter esse valor aqui em pé. Então, temos que, além da condutividade térmica do cobre, precisamos ter o fator de conversão, onde um pé é igual a 12 polegadas. Então, ok. Então, continuando aqui o nosso problema, nós teremos que 1 sobre o A, que será que é a resistência total, resistência equivalente. Lembrando que, enquanto que esse termo aqui, o 1U sobre A, ele é o mesmo, né? Para todas as zonas, considerando a área de cada zona, né? A área de transferência de cada zona. Onde é que nós temos a resistência convectiva, será dada por 1H1 vezes A1, a resistência condutiva da parede, que será dada pela espessura da parede, sobre a condutividade térmica do material que a parede é feita, e a área de transferência da parede, mais 1 sobre H2 vezes A2. No entanto, né? o valor, deixa eu só levantar aqui, no entanto, como estamos falando de uma placa plana, quer dizer que a área de seção transversal na zona 1 é igual à da parede, que é igual à da zona 2. ou seja, A1 é igual a A2 que é igual a P, que aqui vamos chamar tudo de A. Dessa forma, nós podemos fazer a equação apenas de forma simplificada, como podemos ver aqui. Certo? E isso só ocorre porque a área, a área de seção transversal, ela é igual em todas as zonas. Ok? Mais 1 sobre H2. Ok. Então, agora, substituindo os valores, teremos 1, não vou colocar aqui as unidades, ok? Só para efeito de simplificação. Deixa eu só apagar aqui que eu acabei colocando aqui a área 1. Aqui nós só temos 1 sobre H1. 1 sobre 208, mais 0,049 dividido por 12, porque aqui eu já estou fazendo a conversão de polegada para pé, dividido por 220, certo? 1 dividido por 10,8. Ok? Então, a partir dessa conta aqui, nós teremos que o nosso coeficiente global transferência de calor será igual a 10,26 BTU hora pé quadrado grau Fahrenheit. Certo? O que nós percebemos que esse valor, ele é muito próximo do valor do coeficiente de convectivo, do coeficiente de película da zona 2, onde nós informamos que aqui seria a nossa resistência de controle. Então, esse termo aqui poderia ser utilizado para calcular aproximadamente o valor do coeficiente global de transferência de calor, uma vez que ele contribui de forma praticamente total para o valor do coeficiente global de transferência de calor, certo? então aqui a resistência só para ficar bem de controle para ficar bem consolidado esse conceito de resistência de controle, tá bom? então aí no caso desse o ideal seria que tivéssemos esse termo por exemplo H1A1 mais próximo de H2A2 nessa multiplicação como A1 e A2 são parecidos poderíamos trabalhar aqui no caso para aumentar essa área de troca térmica na região 2 por exemplo como por exemplo colocando aletas nessa região aqui ok pessoal? então é isso é um exemplo simples um exercício simples mas que serve para podermos consolidar bem alguns conceitos importantes a 1 2 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 6